Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. É louvável a preocupação do Colégio Santa Maria em alimentar a vida espiritual da família Santa Maria. É por isso que todas as segundas-feiras ou um dia da semana, eu estou aqui na Capela do Colégio Santa Maria para rezar pela família Santa Maria. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, a graça de Nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam sempre convosco. Caros irmãos e irmãs, Deus nos concede este momento de graça. Portanto, peçamos a sua graça e o seu perdão para podermos celebrar com toda dignidade esta Santa Eucaristia. Tende compaixão de nós, Senhor, porque somos pecadores. Manifestai, Senhor, a vossa misericórdia e dai-nos a vossa salvação. Deus Todo-Poderoso tem a compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Senhor, tende piedade de nós, Senhor, tende piedade de nós, Cristo, tende piedade de nós, Cristo, tende piedade de nós, Senhor, tende piedade de nós, Senhor, tende piedade de nós. Oremos. Senhor nosso Deus, dai-nos por toda a vida a graça de vos amar e temer pois nunca cessais de conduzir o que firmais no vosso amor por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém Naqueles dias, Salmanassá, rei da Assíria, invadiu todo o país e chegando a Samaria, sitiou-a durante três anos No nono ano de Oseias, o rei da Assíria tomou Samaria e deportou os habitantes de Israel para a Assíria estabelecendo-os em Hala e nas margens do Rabor, rio de Gozã e nas cidades da Média Isto aconteceu porque os filhos de Israel pecaram contra o Senhor, seu Deus que os tinha tirado do Egito, libertando-os da opressão do faraó, rei do Egito porque eles tinham adorado outros deuses Eles seguiram os costumes dos povos que o Senhor havia expulsado de diante deles e as leis introduzidas pelos reis de Israel O Senhor tinha divertido seriamente Israel e Judá por meio de todos os profetas e videntes, dizendo Voltai dos vossos maus caminhos e observai meus mandamentos e preceitos conforme todas as leis que prescrevi a vossos pais e que vos comuniquei por intermédio dos meus servos, os profetas Eles, porém, não prestaram ouvidos, mostrando-se tão obstinados quanto seus pais que não tinham acreditado no Senhor, seu Deus Desprezaram em suas leis e a aliança que tinham feito com os meus pais e os testemunhos com os que o haviam garantido O Senhor indignou-se profundamente contra os filhos de Israel e rejeitou-os para longe da sua face restando apenas a tribo de Judá Palavra do Senhor Graças a Deus Vossa mão nos ajude Ouvir-nos, Senhor Vossa mão nos ajude Ouvir-nos, Senhor Rejeitaste, ó Deus, vosso povo E arrastastes as vossas fileiras Vós estáis irado Voltai-vos Vossa mão nos ajude Ouvir-nos, Senhor Abalastes Partiste a terra Reparai suas brechas Pois treme Duramente provastes o povo E um vinho atordoante nos destes Vossa mão nos ajude Ouvir-nos, Senhor Quem me leva à cidade segura E a Edom quem vai me conduzir Se vós, Deus, rejeitais vosso povo E não vos conduzis nossas tropas Vossa mão nos ajude Ouvir-nos, Senhor Dai-nos, Deus, vosso auxílio na angústia Nada vale o socorro dos homens Mas com Deus nós faremos proezas E ele vai esmagar o opressor Vossa mão nos ajude Ouvir-nos, Senhor O Senhor esteja convosco Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo Segundo Mateus Glória, glória Naquele tempo Disse Jesus aos seus discípulos Não julguem Para não serem julgados Pois vocês serão julgados Com o julgamento com que julgarem E serão medidos Com a medida com que medirem Porque você repara o cisco Que está no olho de seu irmão E não percebe a trave Que está em seu próprio olho Ou como poderá Como poderá você dizer a seu irmão Deixa que eu tire o cisco De seu olho Quando você tem no seu Uma trave Hipócrita Tire primeiro a trave De seu olho E então você verá bem Para tirar o cisco do olho Do seu irmão Palavra da salvação Glória a vós, Senhor Sentado Só um instantezinho Só para dar uma pequena palavra Jesus no evangelho de hoje Traz um assunto De extrema atualidade As imagens Do cisco e da trave São tão claras E eloquentes Que todos podem compreender Podemos dizer Que a nossa visão é enganosa Por quê? Vejam Vemos com lentes de aumento Os defeitos dos outros Ao passo Que escondemos os nossos Não é verdade? Com essa tendência maligna Com essa tendência maligna É que Jesus vem A nos exortar Não temos condições De julgar ninguém De modo justo Somente Deus Conhece O íntimo das pessoas Então É necessário Empenhar-nos Afim de corrigir Os nossos defeitos E isso é exigente Requer Constante exame de consciência E um profundo desejo E um profundo desejo De conversão De mudança Lembramos que Os defeitos alheios Que nos irritam São os nossos próprios defeitos Já pensaram nisso? Então Preciosa indicação Para sabermos O que aperfeiçoar em nós Somos imperfeitos Somos imperfeitos E caminhamos Asegurando-nos Ou confiando-nos A misericórdia de Deus Com a mesma medida Que medirmos o outro O irmão Seremos medidos Por Deus A dimensão da nossa misericórdia Para com o irmão É exatamente A misericórdia de Deus Para conosco Amém Caros irmãos Irmãs Recordemos a bondade Do Senhor Para conosco E com toda a força De nossa Confiança no Senhor Nosso Deus Façamos nossos pedidos Fortalecei nossa vida Em vós Senhor E não nos deixeis Desviar do vosso caminho Que nos leva A verdadeira vida Nós vos pedimos Senhor Atendei O povo que vos clama Tornai Fecunda A vida De todos Os que se dedicam Ao serviço De vosso reino Sendo sinais De vosso amor No atendimento Das pessoas Principalmente As mais necessitadas Nós vos pedimos Senhor Atendei O povo que vos clama Despertai Nossa consciência Para os valores Maiores da vida E ajudai-nos Cultivar Em nós Vossa verdade Nós vos pedimos Senhor Atendei O povo que vos clama Agora No silêncio Do coração Vamos fazer Os nossos pedidos Você que está me ouvindo Pode fazer O seu pedido Ao Senhor Com humildade Fruto da terra Irmãos e irmãs Para que o nosso Sacrifício Seja aceito Por Deus Pai Todo-Poderoso Receba o Senhor Por tuas mãos Este sacrifício Para a glória Do seu nome Para o nosso bem E de toda E de toda a santa igreja O Senhor O Senhor esteja Convosco Acolhei Ó Deus Este sacrifício De reconciliação E louvor E fazei Que purificados Por ele Possamos oferecer Vos um coração Que vos agrade Por Cristo Nosso Senhor O Senhor Esteja convosco Ele está No meio de nós Corações ao alto Demos graças Ao Senhor Nosso Deus Na verdade É justo E necessário É nosso dever E salvação Dar-vos graça Sempre e em todo lugar Senhor Pai Santo Deus eterno E Todo-Poderoso Por Cristo Senhor nosso Ele A vossa palavra Viva pela qual Tudo criastes Ele é o nosso Salvador e Redentor Verdadeiro homem Concebido do Espírito Santo E nascido da Virgem Maria Ele para cumprir A vossa vontade E reunir um povo santo Em vosso louvor Estender os braços Na hora da sua paixão Afim de vencer a morte E manifestar a ressurreição Por ele os anjos Celebram vossa grandeza E os santos Proclamam vossa glória Concedem-nos também a nós Associar-nos a seus louvores Dizendo a uma só voz Santo, Santo, Santo É o Senhor Deus do Universo O céu e a terra Proclamem a vossa glória Osana nas alturas Bendito que vem Em nome do Senhor Osana nas alturas Na verdade, ó Pai Vós sois santo E fonte de toda santidade Santificai, pois, estas oferendas Derramando sobre elas O vosso Espírito Afim de que se tornem para nós O corpo e o sangue De Jesus Cristo Vosso Filho E Senhor Nosso Estando para ser entregue E abraçando livremente A paixão Ele tomou o pão Deu graças e o partiu E deu a seus discípulos Dizendo Tomai todos E comei Isto é o meu corpo Que será entregue Por vós Do mesmo modo Ao fim da ceia Ele tomou o cálice Em suas mãos Deu graças novamente E o deu a seus discípulos Dizendo Tomai todos E bebei Este é o cálice Do meu sangue O sangue Da nova e eterna aliança Que será derramado Por vós E por todos Para a remissão Dos pecados Fazer isto Em memória de mim Eis o mistério da fé Anunciamos Senhor A vossa morte E proclamamos A vossa ressurreição Vinde Senhor Jesus Celebrando pois A memória da morte E ressurreição Do vosso filho Nós vos oferecemos Ó Pai O pão da vida E o cálice Da salvação E vos agradecemos Porque nos tornaste Dignos De estar aqui Na vossa presença E vos servir Recebei ó Senhor A nossa oferta E nós vos suplicamos Que participando Do corpo e sangue De Cristo Sejamos reunidos Pelo Espírito Santo Num só corpo Lembrai-vos ó Pai Da vossa igreja Que se faz presente Pelo mundo inteiro Que ela cresça na caridade Com o Papa Francisco Com nosso Bispo Fernando Seu Auxiliar Limacedo E todos os ministros Do vosso povo Lembrai-vos ó Pai Da vossa igreja Lembrai-vos também Dos nossos irmãos e irmãs Que morreram na esperança Da ressurreição E de todos os que partiram Desta vida Acolhei-os junto a vós Na luz da vossa face Lembrai-vos ó Pai Dos vossos filhos Enfim nós vos pedimos Tende piedade De todos nós E dai-nos participar Da vida eterna Com a Virgem Maria Mãe de Deus São José Seu Esposo Com os santos apóstolos E todos os que neste mundo Vos serviram Afim de vos louvarmos E glorificarmos Por Jesus Cristo Vosso Filho Concedem-nos o convívio Dos eleitos Por Cristo Com Cristo A voz de Deus Pai Todo-Poderoso O dia nos dai hoje Perdoai as nossas ofensas Assim como nós Perdoamos a quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Livrai-nos de todos os males Ó Pai E dai-nos hoje a vossa paz Ajudados pela vossa misericórdia Sejamos sempre livres do pecado E protegidos de todos os perigos Enquanto vivendo a esperança Aguardamos a vinda do Cristo Salvador Vosso é o reino O poder e a glória para sempre Senhor Jesus Cristo Dissertes aos vossos apóstolos Eu vos deixo a paz Eu vos dou minha paz Não olheis os nossos pecados Mas a fé que anima a vossa igreja Dá-lhe segundo o vosso desejo A paz e a unidade Vós que sois Deus com o Pai E o Espírito Santo A paz do Senhor esteja sempre convosco O amor de Cristo nos uniu Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo Tende piedade de nós Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo Tende piedade de nós Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo Dá-nos a paz Felizes os convidados para a ceia do Senhor Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo Você que não pode participar da missa de forma presencial Pode fazer a sua comunhão no coração Sua comunhão espiritual Oremos Renovados pelo corpo e sangue do vosso Filho Nós vos pedimos, ó Deus Que possamos receber um dia Resgatados para sempre A salvação que devotamente estamos celebrando Por Cristo nosso Senhor Amém Eu vou dar a benção final É uma das bençãos mais antigas do Antigo Testamento Da Sagrada Escritura Uma das mais belas É a benção de Arão A cada invocação Vocês dizem Amém Primeiro eu digo O Senhor esteja convosco Você responde Ele está no meio de nós E depois da invocação da benção Vocês respondem Amém É uma das bençãos mais belas Da Sagrada Escritura Uma das mais antigas A benção de Arão O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Deus os abençoe e vos guarde Amém Ele vos mostre a sua face E se compadeça de vós Amém Vouva para vós o seu olhar E vos dê a sua paz Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso Pai, Filho e Espírito Santo Glorificai a Deus com vossa vida E dê em paz E o Senhor vos acompanhe E um bom São João Para a família Santa Maria